A primeira-ministra da Dinamarca anunciou nesta segunda-feira que fechará as escolas, bares, cafés e restaurantes de 38 municípios, incluindo Copenhague e outras duas grandes cidades. O objetivo é conter o aumento de casos de covid-19 no país. As autoridades pediram que os dinamarqueses não se reúnam com mais de 10 pessoas durante as festas de fim de ano. Desta vez, temos a estação contra nós e a avaliação das autoridades é que, infelizmente, janeiro e fevereiro podem se tornar meses muito difíceis nesta pandemia global. As medidas serão aplicadas apenas nas áreas mais afetadas do país escandinavo e se estendem até 28 de fevereiro. Outro país que também teme o aumento dos casos durante o fim do ano é a Alemanha. Nesta segunda-feira, o governo pediu às regiões que aumentem, se necessário, as restrições por causa da proximidade com o Natal. No sábado, o Instituto de Vigilância Epidemiológica Robert Koch registrou mais de 23 mil casos em 24 horas. As autoridades acrescentaram que o sistema hospitalar não consegue dar conta do número de pacientes infectados pela covid-19, que se encontram em terapia intensiva de longa duração, o que aumenta o problema. Obrigado. 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 Obrigado.